Como consultar o IPVA 2022 do seu veículo? Vou te mostrar como consultar todos os débitos do seu veículo, como IPVA, licenciamento e multas. Lembrando que esse passo a passo é para que tenha um veículo registrado no estado do Rio de Janeiro. Se você é de outro estado, deixe aqui nos comentários que irei fazer um passo a passo como consultar o seu IPVA conforme o seu estado. Então bora pro passo a passo, mas antes já se inscreva aqui no canal, pois toda semana tem vídeos novos. E também para me ajudar a atingir a meta de 20 mil inscritos. Então vamos lá pessoal, estou aqui no meu PC e para consultar o IPVA 2022 do Rio de Janeiro, entre aqui no Google e digite consulta IPVA RJ Rio de Janeiro. Clique no primeiro link e aqui está. Agora basta colocar o renavante do seu veículo, digitar esses números aqui nesse campo e clicar em continuar que vai aparecer todas as informações que você deve pagar e o boleto para você efetuar o pagamento. Então é isso pessoal, muito simples né? Então é isso pessoal, muito simples né? Se eu te ajudei de alguma forma, já se inscreva aqui no canal, pois tem vídeo novo toda semana. Então é isso pessoal, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, já deixe o like e se inscreva aqui no canal. Abraços.